Para destravar ou travar as portas, na chave do seu Renault existem dois ícones, um cadeado fechado e um cadeado aberto. Ao travar as portas, as luzes de advertência e dos piscas laterais piscam duas vezes. Já ao destravar, as luzes piscam apenas uma vez e não há nenhum aviso sonoro. Você também pode abrir manualmente, simplesmente destravando as portas, usando a chave nas fechaduras. Ao clicar neste botão no console do seu Renault, você travará todas as portas imediatamente. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual do proprietário ou a sua concessionária Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho